E desde que a lei Maria da Penha entrou em vigor no Brasil, vários instrumentos legais passaram a contribuir para a proteção da mulher em casos de agressão e violência de maneira geral. O problema é que muitas vezes nem as medidas protetivas são capazes de inibir os agressores. Esta jovem que prefere não se identificar diz que o medo é companhia constante. Ela foi vítima de agressões físicas. O autor foi o próprio namorado. E quando o relacionamento terminou, em março deste ano, a violência só aumentou. Eu não faço mais nada da minha vida. Eu não sou uma pessoa de sair do portão para fora da minha casa porque eu tenho pânico e desespero que ele possa estar voltando e fazendo a mesma coisa que a minha família. Ela conta que namorou por cinco anos um policial militar e depois de quatro meses que estavam juntos, as agressões começaram. Na última vez em que a moça foi vítima do ex, ela foi pega de surpresa. A jovem seguia de bicicleta para o trabalho, quando foi empurrada e levou um tapa no rosto. Ela já tinha registrado um boletim de ocorrência contra o agressor, mas desta vez conseguiu uma medida protetiva. O ex-namorado não pode mais se aproximar ou tentar entrar em contato com ela. Mesmo assim, ela não se sente segura. Ele não tem medo. Ele não é uma pessoa que tem medo de nada. Ele sempre deixou isso bem claro. E este caso não é isolado. Só este ano, em Rio Preto, de acordo com a Delegacia de Defesa da Mulher, 322 medidas protetivas já foram concedidas na cidade, o que tem contribuído bastante na tentativa de inibir os agressores. É um mecanismo de defesa realmente que tem surtido um efeito muito bom e nossos números dizem isso. A medida protetiva é um dos instrumentos trazidos pela Lei Maria da Penha em 2006. O mecanismo foi criado para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar. Um avanço, mas que ainda não é suficiente. Pelo menos é este o sentimento desta outra vítima, que também prefere não mostrar o rosto. Ela já foi agredida várias vezes pelo ex-companheiro, inclusive grávida e já com um filho de apenas dois meses de vida nos braços. Ele me dava socos, tapas, ele puxava o meu cabelo, ele pegou uma barra de ferro que teria dado em mim, nas minhas pernas, falava que o tempo todo queria me matar. Para ela, que já soube perdoar e voltou a ser vítima mais de uma vez, o ciúmes do ex não vai ter fim e nem a raiva. Por isso, a jovem tem pavor do dia em que o agressor, que foi preso em flagrante, vai sair da cadeia. Eu tive que tomar essa decisão de pôr ele na cadeia. E eu espero que ele pague o que ele fez, porque um papel não salva uma vida. Não salva uma vida. Por isso que muitas mulheres morrem. Quando a gente percebe que essas medidas não serão suficientes para coibir a conduta, nós podemos de pronto representar pela prisão. A Polícia Civil de Neves Paulista informou que o caso é investigado por meio de inquérito policial na delegacia da cidade. A vítima solicitou a medida protetiva, que foi aceita pela Justiça. A Polícia Militar disse que lamenta o fato e instaurou uma sindicância para apurar o caso. O policial foi afastado do serviço operacional.